Ah, entendi! Agora referência! Tem a de F na sopa! Verdade! Mas entendi! Eu não sei por que eu ri, isso é muito errado! E aí galera, tudo bem com vocês? Tô falando é o HBRL E aqui é o Raphs E hoje a gente tá trazendo mais um vídeo pra vocês de... Vídeo do Night Funk E hoje a gente vai estar jogando... É... Um mod... Que pelo que eu vi É um mod de... De capipastas De... Não de capipastas, mas sim de vídeos assustadores do YouTube Eu não vou mostrar o vídeo aqui porque o vídeo é bem pesado Um... Mas um dos vídeos de exemplo é... Quem sabe... Eu vou falar só um pouco aqui e já vai lembrar Mas é de um cara comendo uma sopa e falavam... Aí a teoria era que ele estava... Sendo forçado a comer os outros mortais da sua esposa É... Enfim... É algo bem pesado, mas acaba fazendo um mod Fortnite sobre isso E eu vou jogar! Mas enfim... Sem muita população... Bora! Bora! É... Aê! É... Ok, simbora! É... Luzes piscantes... Aqui ele não avisou, mas esse mod pode ter imagens potencialmente perturbadoras мам. Mais... Né... Tras, Tras, Boa Pai e H caraca olha aí ó outro fag meu deus aquele bicho de vergelia tá meio estranho eu não sei nome de nenhum é que você não vai saber né você não chegou a ver esse tipo de coisa mas é verdade eu nunca vi que passa promete você deve já teve esse bicho aqui você já viu esse bicho aqui essa máscara enfim você vai ver que você me lembra também é de um youtuber bem estranho esse aqui treat for bits eu realmente não sei o que é realmente não sei o que é que eu vou ver eu vou lembrar mas eu acho que eu dê muito cocôzinho com certeza é ele esse essa música se passa no meio da madrugada a vontade do boyfriend ele tá sem olho coitado tá cego é uma coisa que tá me agoniando que a sobrancelha dele tá no meio do cabelo mas é sempre assim nem nem a sobrancelha mesmo a sobrinha de expressão pode ver quando vai frente tá normal bravo impressão minha o olho do vai frente tá na tela é só meu olho do vai frente tá na minha a atendia agora referência tem a dieta na sopa a corporidade nossa entendi vocêゃ muito errado tá mas a única coisa que eu quero saber o que que aconteceu com o olho do vai frente coitado é porque ele tá censurado é que você nunca vi o o vídeo original. E o ruim é que agora eu darei pra ver que o vídeo fez coisa do Youtube. Porque era muito traumatizante. Tá vendo gente? Nunca vai à madrugada tomar uma soquinha. Na verdade tá tendo forçado a tomar sopa. Ó, eu vou explicar. É que acontece, ó. Na Tempipasta original, eu não sei se eu vou chamar de Tempipasta, mas eu vou chamar de Tempipasta. É que tem esse bicho aí, no lugar do boy, frente de um cara comendo uma sopa. Aí, a Tempipasta era o quê? Que... Esses caras aí com essa máscara gigante aí. É, com essa máscara com calvície. Nível 2. É... Mataram a esposa dele e fizeram ele comer os sexos mortais dela. Entendeu? Tempipasta... O... Aí, por isso que tem a dieta ali no lugar do boy, frente. É... Já que o boy, frente tá fome, ela só... Eu prometo que vou ter que censurar o que eu falei. Censurar até o olho do bicho. Olha aí, tem até um vídeo ali embaixo, a barra do YouTube! Ok, agora Bad Dream, mano, Bad Dream é triste, cara. Acho que nem chega a ser tão... Nossa, por que essa tela me lembrou tanto a Amanda Adventure? Nossa, quando eu dou pausa, faz como se eu vier se passando no vídeo do YouTube, da hora. Meu Deus, esse... Eu achei um Bad Dream. Mano, essa também lembra muito a Amanda Adventure. Não é tão Amanda Adventure. Meu Deus, Boyfriend. Pelo menos o olho dele não tá censurado. Pelo menos ele tá feliz agora. É o que você acha. Não, ó. Se ele matar esse gatinho cinza, mano, meu Deus. Não. Meu Boyfriend não vai matar ninguém. Ele vai morrer, eu acho. É desse cachorro marrom. Se ele quer criar o... Será que você tá mais desisto, cara, nessa animação? Eu sei que o outro... Eu sei que o outro ele vai destruir. Eu fude. Mas os... Os cachorrinhos eu não sei. Eu quero que esse gato não morra. Eu tô com medo e o erro de eu ficar. Dislike ali, meus erros são dislikes. E eu tô com medo porque que eu... Não. Eu... Eu tô aparecendo aqui no Bystand. Agora que eu percebi, porque que o olho dele atravessa o camelo dele. Quando ele... É... Passa... Passa o cabelo, ó. Passa o cabelo, ó. O olho dele fica no meio do cabelo quando eu aperto. Assusta, eu não sei. Ai, por favor. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Eu vou entender que eles são um ciclópo. Também não são ciclópoas. Então eu to com o som. Mas enfim, acho que entendeu. Ah, por que você não tá tão... Assustado quando eu postar no vídeo original? Ok, agora isso daqui eu não faço ideia do que que é. Tem a barra do Youtube, ele é agora que tem que perceber. É o Davi do Cocosita, né? Meu Deus do céu! Eu não sei se é o Davi do Cocosita, ou se é outro canal de animação que eu vi umas estranhas. Ah, mas o Tucano sabe qual que é isso. Eu vou em frente e lembro do Cocosita, pois eu vou em frente. Eu vou em frente e lembro do Cocosita. Eu acho que eu quero ser mostrar os dislikes ali no vídeo. Eu acho que não quero senão se fazer os dislikes ali no vídeo. Então, eu vou em frente e lembro do tema. Eu vou em frente e lembro de você que eu vou deixar os dislikes. Eu sou o seu eufórico Eu sei o seu eufórico Tá tremendo o seu eufórico Desenho da sucesso Ok, foi isso Eu acho que a mais estranha foi a primeira música Então, press, tudo bem Não tem mais nada, sério Acabou Tem uma barra de pesquisa Não dá pra ir na barra de pesquisa Calma, agora eu vou ver nas passas do mod Eu achei que ia ter coisa assustador Tipo, mas não teve Bem, teve, mas assim Tipo, não foi Total, tá ligado Ah, será que teve mais nada? Engraçado que na Na primeira música Que a girlfriend tava na Que a girlfriend tava na tigela Ainda tava o sorrisinho dela Balsy Reaper Fiz que já entendo Shadow Mario Bebê Poder Nebula tesoura Ok Não vai Sprite Ok, então Bem Bem, gente, foi isso Espero que vocês tenham gostado, né? O mod de Mod de vídeos do YouTube Aterrorizantes E É isso, bem Eu até achei que ia ter Algo Algum gore Ou algo assim Mas nem teve, afinal O máximo de gore que teve foi o A cara da GF lá na sopa Mas enfim Foi isso Se vocês querem mais conteúdo de Friday Night Funk no canal Esqueça de dar o like Se inscrever no canal Eu sempre tô trazendo Friday Night Funk pra vocês E se vocês querem que eu traga Outro tipo de conteúdo Não esqueça de dar ideias aí no comentário Que talvez eu traga aqui Mas enfim É isso O link é importante Você tá aí na descrição E fui Fui Tchau